Amigo, beleza mano? Antes do início aqui do vídeo aqui, queria passar aqui pra divulgar a iComplexoStory mano Uma loja aqui focada 100% em trazer GMs pra você, tá ligado rapaziada? Então, é GMs de facções privada pra caralho mano, é GM, é GM tudo privado Vamos ver aqui na aba aqui ó, Game Mods, tá ligado? É um preço bem acessível mano, ó Game Mods a venda vazadas, tá ligado? Tendo crime life, de risco, facções BR e showdown postura mano Só GM, tá ligado? Só GM privada mano, tá ligado? Tem as privadas, tem que chamar um mano aí no PV, tá ligado? Bate bola aí ó, ou bate falta, tá ligado? Ou até eu mesmo, entendeu? Meu perfil é esse aqui ó, tá ligado? Só você me chamar aí no PV, entendeu? Os preços é bem acessível, tá ligado? Mas é tudo mano, tudo GM, tá ligado? Aqui, deu certo ó, já vim ver compradora aí ó Já vim aí comprar aí, tem ali a loja nova Então vou deixar o link na descrição Vocês vão lá e dão uma moral lá pro cara lá mano Valeu e fui aí, fui pro vídeo Meus amigos, tranquilidade Tô falando tão safadão jogos, tá ligado mano? Tô aqui hoje divulgando servidor novo aí, tá ligado? Servidor novo não né Servidor já antiguinho já, tá ligado? Mas voltou, voltou com tudo Que é o GTA Rio facções mano, é Só que agora tá com uma nova GM, tá ligado? GM boa, entendeu? O GM tá brabo aí pra rapaziada jogar Fazer o seu dominar favela Pegar ciclões, etc Bom, servidor agora tem favelas não Vou dar um barro GPS de ferro Vou dar favelas aqui ó CMD, na CMD tem a Penha, Manguinho e Morro do 18 Tá ligado? Agora vamos pra LL Vila Vitéi, Malvílio e Macaé mano É, botamos A choveu foi um pedido da minha aí Tá ligado? Da LL Na Tudo 3 ó Tem Batam, Jorge Tuco e Serrinho Eu tô aqui no Jorge Tuco, tá ligado? De ser líder daqui Entendeu? Então vamos lá rapaziada É, na Melissa mano Na Melissa tem o Rô do Antalho e o Chacrinha, tá ligado? Então família, vou pedir pra vocês entrarem aí, tá ligado? Quem quiser fechar comigo lá Só dá um salve lá, tá ligado? Então família Vocês chegando lá no grupo Vocês vão falar que vem pelo Angolano mano Que eu vou tá dando um salve lá, tá? Correto meu amigo? Então Vou deixar o link do grupo E ver o servidor aí rapaziada Na descrição Lembrando que No momento o servidor tá abrindo ainda, tá ligado? O servidor tá voltando aos poucos Agora a pouco tinha quase 5 6 play a 1 aqui no servidor Mas Em breve, em breve O servidor vai tá voltando com tudo Batendo 20 É, 20 30 A 1 aí, tá ligado? Que nem batia antigamente Correto meus amigos? Então rapaziada Tudo o tempo tá retornando com tudo Então vamos lá fechar com nós Hoje de noite ou a tarde Mesmo vai ter um baquezinho marcado aí Entendeu? Então é isso família Vou tá ficando por aqui Breve, breve Tá com um vídeo de baque Pra vocês aqui no servidor E a nós Tamo junto Tchau